Fala aí, tranquilidade? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. Hoje, um programinha diferente. Eu vou falar também de um gibi antigo, mais ou menos, mais ou menos. É um gibi antigo que foi republicado e vem a ser minha criação. Tô falando do Salomão Ventura, republicação aqui, ó. Gosta de terror? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fica aqui comigo. Fala, galerinha. Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. E hoje eu vou falar de quadrinho nacional, quadrinho independente. O meu quadrinho, o Salomão Ventura, o Caçador de Lendas. Bom, eu já falei aqui sobre Criando o Salomão de Aventura. Foi um programinha lá no começo do canal, ainda quando eu não atualizava muito. Mas se você quiser conferir, tá aqui. Acho que tem algumas coisas que eu nem lembro mais se eu falar a verdade. Mas eu botei alguns originais, explicando como é que foi. Mas hoje eu quero falar do gibi em si. O Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, o Almanac. Por que Almanac? Porque eu lançava esse... Quando eu comecei a publicar a série, Ela era 24 páginas, né? A produção é independente. Eu mesmo banco o quadrinho. Então eu fazia o mais barato possível. O meu pensamento é esse. Se eu vou publicar alguma coisa, Eu quero que a maior parte das pessoas tenha acesso. Consiga ler. Então eu fazia o mais barato possível. E a estrutura que eu conseguia fazer é o 16x23. Né? Esse formato aqui no papel cochê. E cobrava, na época, acho que era 3 reais, quando saiu o Salomão Ventura 1. Acho que eram 3 reais. Era bem baratinho, né? Esgotou a primeira edição. E nessa primeira edição eu falava do Saci Pererê. Só que desse jeito novo, né? Por que que eu... Pra quem não conhece o personagem, o Salomão Ventura, é o seguinte. Eu curto muito essa temática de sobrenatural. É terror, é um dos meus gêneros favoritos. Então, na época que eu criei o Salomão Ventura, Eu tava fazendo uma pós-graduação em design e ilustração. E eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, o professor deu a opção de você fazer um trabalho teórico ou prático ou prático-teórico. Eu fiz o prático-teórico. Eu fiz o embasamento praquilo que eu tava querendo desenhar. E eu fiz, ao mesmo tempo, uma história em quadrinho autoral. Que foi a minha primeira história autoral. Foi o Salomão Ventura. Antes eu trabalhava com quadrinhos mais institucionais. Que são aqueles quadrinhos que você faz pra empresas, né? Com mascotes, enfim. Mas o autoral mesmo, a primeira história em quadrinho que eu fiz pra... Pra mim, né? Na verdade, quando você faz, você faz o primeiro leitor e é você. Foi o Salomão Ventura. Essa primeira tiragem esgotou. E aí, quando eu fui participar da Comic Con Experience de 2017, Eu tive a proposta de relançar esse quadrinho com uma nova roupagem, uma nova capa. A capa é do meu amigo Alan Alex, o Feras. É um grande orgulho ter o desenho do Alan aqui. E eu botei mais dois contos que até então estavam inéditos. Estavam lá no meu computador guardado que foram pra outras publicações que não tinham sido lançadas. Então, eu resolvi lançar um volume maior. Então, essa aqui são 48 páginas. Já que é o dobro do número de páginas convencional da série, eu achei por bem chamar de Almanáquia do Salomão Ventura. Bom, então, o que que trata o Almanáquia do Salomão Ventura? A primeira história, A Maldição do Saci, eu faço uma... Na verdade, não posso dizer uma releitura, porque, na verdade, eu pego o relato oral, o que Câmara Cascudo fazia, que era fazer um levantamento em todas as regiões do país, onde as lendas eram mais fortes, ou seja, eram contadas oralmente, de pai pra filho. Eu comprei esse livro, que chama Geografia dos Mitos Brasileiros, indico pra quem gosta de folclore, pesquisar cultura brasileira. O livro é excelente. E aí, na leitura desse livro, eu fui ver que o Saci não tinha nada a ver com aquele Saci do Sítio do Picapau Amarelo, e o que a gente recebia nas escolas e tal, daquele... Esse é mais bonzinho, mais de várzea, né? Que vai lá, dá um nozinho aqui, esconde uma coisa ali. Esse Saci do Contoral, ele era terrível. O nome Saci vem de uma ave, e o pio dela parece, quando canta, o som parece o Saci. O Saci! Então, eu peguei e fiz uma adaptação disso aí, eu transformei o Saci no Saci. Ele tem a perna de ave, né? Ele parece um pé de avestruz. Algumas pessoas estranharam, né? Eu achei, caramba, já que eu vou adaptar, eu vou fazer um negócio diferente. Não quero fazer aquilo como todo mundo já tinha feito. O meu troço aqui ainda estava bem diferente do que está hoje, né? Eu gosto de pensar que tem melhorado muito, mas ele tinha aí... Rapaz, cadê o pé dessa vez? Aqui tem ele, ó, em formato de ave. Dá pra vocês olharem aqui. Então, foi isso, eu peguei essa lenda, e como na lenda ele é um garoto que é assassinado pelo padrasto, o que eu fiz? Na minha história, no argumento, eu coloquei como se ele acaba se tornando uma espécie de lignador contra a violência infantil. Então, a história que se passa, como todas as histórias do Salmo Ventura, ou a maioria, eu tento colocar nos dias de hoje, contemporâneas, né? Então, se passa numa casa de família, onde a família vive constantemente se mudando por conta da violência do padrasto das crianças. Então, quando o negócio fica muito pesado na cidade, ele vai pegar o bicho, ele se manda ali e vai pra outra cidade. Então, a história começa justamente aí. A família se mudando pra uma cidade do sul, onde a lenda é mais forte. E ali, ele, logo no segundo dia de mudança, ele já perde a cabeça e bate numa das crianças. E o Saci chega pra poder se vingar daquilo ali, naquele momento. E o Salmo Ventura entra quase como um coadjuvante nessa história, porque ele é... Aqui a gente não sabe a origem dele, mas a gente vê que ele não é humano. Ele tem umas coisas, ele aparece de um lugar pro outro muito rapidamente, ele tem um poder meio que de hipnose. Então, aqui tem essa apresentação do personagem de um jeito que eu gosto, que é não entregando totalmente a história dele. Então, aqui a gente fica conhecendo um pouco do personagem e logo percebe que ele tem uma história com o Saci. Ele já se conhece de outros tempos. E isso aí vai deixando pistas pras próximas edições. A outra história da revista, essa que eu falei que tava inédita, é a que é A Maldição dos Mortos, que é uma lenda de São Paulo, onde eles lá têm... Isso ainda existe até hoje, pelo que eu pesquisei. As pessoas, em determinada época do ano, em determinada data, eles colocam uma vela na porta, na janela, fecham a casa toda, deixam aquela vela acesa, porque vai passar uma procissão dos mortos, as almas vão passar ali, e se não tiver uma vela acesa na sua janela, eles vão entrar. Então, é Jundiaí a cidade. É isso aí, Jundiaí. Aí, Jundiaí, se eu tiver errado, me corrija, tá? Mas aí a história se passa também nos dias de hoje, onde estão dois garotos, um chegou na cidade há pouco tempo, e o outro já é malaco, velho. Ele fala assim, cara, ó, essa hora eu vou embora, porque a procissão dos mortos tá chegando. Vai batalhar meia-noite, as doze badaladas, e eu não posso estar aqui, porque eles vão passar e eles levam a gente. O cara, que porra nenhuma que vai ficar, que meia-noite, que nada, você tá doidando, tá viajando. O outro vai embora, ele fica, só que ele fica sozinho, porque todo mundo na cidade tem medo daquela procissão, e o que acontece? Adivinha? A procissão aparece, e o Salomão também. Se você quiser saber mais, é compro de vídeo, eu leio lá online. Eu acho que esse conto tá online lá no salomaventura.com.br. A última história é um conto mudo, não tem um texto mudo, eu fazia parte do coletivo Quarto Mundo, o coletivo acabou, mas antes de acabar a gente tava bolando lá uma publicação em conjunto, onde cada um colocaria uma história sem balão, a proposta era sem palavras. E eu fiz essa história aqui que acabou, o projeto não vingou, mas a história tava pronta, acho que foi um dos poucos a completar, e a história de uma alma penada, um cara que volta pra casa, o nome é inclusive esse, volta pra casa, e ele não sabe que tá morto. Então ele é uma alma que volta ali, tá perdido, acaba assustando os familiares, porque o cara morreu, mas ele tá ali, ele se materializa, vamos dizer assim, e o que cabe ao Salomaventura explicar pra ele, cara, seu tempo já foi, então vamos lá, vamos voltar, vamos voltar pro além. Enfim, aqui são, pra quem quer conhecer o personagem, é um almanac bem legalzinho, o preço, bem acessível, R$10, ele é todo impresso em cuchê, é o formato 16x23, que é o formato livro, e se você curte terror, não é indicado pra menores de 18 anos, tá? Tem violência, linguagem pesada, mas se você curte terror, se você é fã daqueles quadrinhos de terror da VEC, contos da cripta, é o quadrinho indicado pra você, eu adoro, pode ser que você goste também, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, agradeço, agradeço a sua audiência aí, quiser conversar sobre Salomaventura, meu filhote, tá aí. Ah, e outra coisa, antes de terminar, vai ter um gibi novo do Salomaventura ano que vem, contando a origem secreta do personagem, então se você quer ficar acompanhando esse projeto, lá no Facebook tem a página do personagem, Facebook barra Salomaventura, e tem o site dele também, salomaventura.com.br. Ok? Ficamos por aqui, um grande abraço, e a gente se vê brevemente em mais um Museu dos Quadrinhos. Tchau, tchau!